Essa mina é louca A gente sabe viver, conviver, tanto prazer, anetecer, amanhecer, eu e você, eu e você E eu gosto dela, ela é encantada, ela é minha cinderela, vem cruzir vielas, faz em sua passarela, vagabundo pira com a mina na favela Ela é quente e ensina certinho, faz tudinho, vem devagarinho, pede gostosinho, vem cá meu pretinho Desse jeito você me deixa louco Essa mina é louca, quando eu tô bolado ela quer beijo na boca, se eu tô com frio ela tira minha roupa, louca Essa mina é louca Essa mina é louca Tem tudo que almeja, não importa o que seja na batalha, não porque se é na verdade eu te mandei Mas ela custa uma bebedeira e música sertaneja, quando dança e me veja, sinto que ela me desliza mais e mais Mesmo louca, desigida é muito mais do que eu e você, a vida é ela quem faz E a gente sabe viver, conviver, dando prazer, anotecer, amanhecer, 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 amanhecer Essa mina é louca Quando eu tô bolado ela quer beijo na boca, Se eu tô com frio ela tira minha roupa, louca Essa mina é louca Essa mina é louca Quando eu tô bolado ela quer beijão na boca Se eu tô com frio ela tira minha roupa Louca Essa mina é louca Essa mina é louca